Pronto, pessoal, passamos pela fiscalização e agora nós já estamos indo pegar as malas, tá? Então assim, naquela parte que eu mostrei pra vocês, ali vários países, aí aqui você faz a triagem do passaporte e agora, muito tranquilo, viu gente? Como é tudo em português, não tem nenhum erro, né? Agora aqui tem em português, tá em chinês, tá em holandês, tá em francês, não dá pra entender nada. Mas ó galera, bem tranquilo, ó, tá vendo? Você vai seguindo as plaquinhas, ó, você pode ver que eu tô sozinho, ó, tô andando sozinho aqui, vendo o erro, ó, voos, de ligação, né? Então conexão, não sou de oi, então aqui segui reto, eu vou pegar minha malinha, ó, repolha de bagagem, terminal 2, ó Lisboa, Chega em Lisboa! Ahahahah! Agora tô nessa esteira aqui, ó, ó lá, tudo tranquilo, tá vendo, ó, Uber... Encontrei alguns brasileiros aqui, ó, fãs do canal, ó, olha lá, ó, do Batuba, Batuba, São Paulo, São Paulo, tá vendo aí, ó, tudo fã do canal, tá vendo aí, eu andando aqui, eu conheço todo mundo, ó, tá show de bola, ó. Ó pessoal, então aqui, ó, passamos toda essa esteira, agora a gente vai, é, pela escada rolante, descer, ó, e pegar nossas malinhas, tá bom? Aí pessoal, desceu a escada, a mala tá aqui, ó, olha lá, vira copos, 12, 12, aqui ó, olha lá minha malinha, olha lá, socorro! Minha malinha aqui, aqui minha malinha, aí pessoal, minha malinha aqui, ó, já foi, vou, várias vezes, aí minha mala, aí, ó, aí ó, aí ó, minha mala pessoal, a minha mala, aí galera, tá vendo, ó, aí, ó pessoal, é, o pessoal tudo esperando a gente já, ó, tá vendo, a multidão, ó lá, tudo esperando a gente, plaquinha, querendo ver a gente, ó, ó lá, ponto, aqui saiu, tá vendo, passou aquela escada, pegou a mala, segue toda a vida reto, vocês vão ver aí a plaquinha de saída, tá vendo, e ali ó, táxi, Uber, tranquilo, tá gente, não tem erro não, tá? Então, ó, terminal é grande, mas super tranquilo de se entender aqui, tá? Comunicação boa, olha lá, todos os brasileiros, olha lá, o Brasil domina aqui, ó, não tem nenhum português, é tudo brasileiro, olha que maravilha, tá vendo? Olha que maravilha, olha lá, siga, siga táxi. Tchau, 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 tchau. Olha, pessoal, olha lá, tá vendo, toalhas, tudo pendurado, calcinha, sutiã, olha lá, ó, tá vendo? Ai, gente, ó, e nós estamos dando uma volta aqui por Almada, galera, pra gente conhecer, né, tá muito bonito, ó, Ó, os portugueses estão bravos buzinando. Ó, pessoal, aqui nessa papelaria, aqui em Almada, tá? Nós fizemos a recarga, tá, ó, o cartãozinho é esse, custou o cartãozinho 50 centavos e 1,70 a recarga, tá? Então, só pra vocês saberem de metrô, aquele metrozinho ali parado, olha lá, tem o ônibus, logo ali na frente, depois do ônibus ali, ó, o metrô. Então, a gente vai almoçar agora e nós vamos parar aqui num ponto de Almada pra gente almoçar, tá? A gente não faz parte de Lisboa, tá? É uma outra região. Mas só pra vocês saberem que eu vou pra Lisboa também, mas a gente quis ficar aqui pra conhecer esse espaço que poucas pessoas falam, né? Pelo menos quem eu sigo não fala de Almada, fala muito de Lisboa, fala de Cais-Cais, né, Cais-Cais, Sintra, que eu vou também pra lá. Tá? Amanhã a gente vai pra Fátima. Então, hoje é dia 15, nós estamos aqui. Mas como que é, pessoal? Tá vendo? Olha o metrô. Tá vendo o trem? O que me chama a atenção aqui, pessoal, é as roupas tudo pendurada pro lado de fora e tal, né? Pra gente é bem estranho isso, né? Ó. E aqui, pessoal, também tem esses caixas que pode ter recarga, ó. Tá vendo? Bilhete. Ó. Ali também, ó. Ó, caixa ali, caixa aqui. Ó. Recarga, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Tá vendo o trem sentadinho, ó. Ó, pessoal, tô no metrô aqui, ó. Tô no rodinho. Pra vocês verem. Ó, pessoal, o clube náutico. Ó lá, tá vendo? Olha, eu vou lá ver, mano. Cacilhas aqui, ó. É o último ponto que nós descemos, ó. E o último ponto que nós descemos. TAMBAD. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.